Música Foi através de sua pesquisa musical que André Marques conheceu o forró A pouca, o jongo e a catira, entre tantos outros ritmos da cultura brasileira Melodias e acordes que serviram de base para o pianista compor o repertório Que apresenta hoje no Instrumental Sesc Brasil Música Desde que eu me entendo por gente tocando Eu sempre me identifiquei com a música brasileira e com os últimos do Brasil Eu sempre fiz um trabalho de pesquisa Então toda a minha música com esse e com outros grupos que eu tenho Sempre tem essa ligação com a música brasileira E eu tenho essa coisa de não parar de pesquisar Então esse repertório, na verdade, tem uns ritmos que eu tinha tocado muito pouco até hoje E o próximo é um deles, que é o jongo Que é um ritmo que tem bastante aqui no Sudeste E a gente vai tocar uma música chamada de Jongolet Música 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 A ideia de montar esse sexteto nasceu de um desafio Inverter os papéis de cada elemento em cena Em vez dos instrumentos de sopro entrarem com a melodia Ela foi deixada para o piano, ela foi deixada para o piano, a guitarra e depois contrabaixo e bateria Já a harmonia ficou com o trombone e o trompete Assim, André Marques conseguiu a sonoridade de uma big band com apenas seis instrumentos Música Música E a próxima é uma música que eu fiz Inspirado num ritmo que tem bastante aqui no estado de São Paulo Tem bastante na região onde eu moro, lá em Sorocaba, que é o cururu Mas está longe de ser um cururu tradicional Cururu tradicional é aquele que é Uma gente viola, cantado, aquele bem que é Sertanejo de raiz mesmo, né? Sertanejo de verdade E isso que a gente vai tocar é inspirado, começa assim e depois vai mudando Então, por isso o nome da música chama E tudo começou com cururu Música 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 Antes de criar o sexteto, André Marques estudou o piano erudito Passou pelo clã do Zimbo Trio e integrou o grupo de Hermeto Pascual Sem contar as andanças ao lado de Vinícius Dorim e Tiberês Warg Arismar do Espírito Santo, entre tantos outros feras Pelo caminho, pelo caminho fez seu trabalho, pelo caminho fez seu trabalho, pelo caminho fez seu trabalho solo e criou o trio Curupira e o Vintena Brasileira Hoje, o pianista sobe ao palco com o cesteto André Marques Música 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 Fábio Olivo Música 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 Bola Contrabaixo, Fulvio Moraes Bateria, eu André Marques, obrigado pela presença de todos, valeu, obrigado, agora a gente vai tocar uma música que acho que é a mais antiga desse repertório, eu fiz já, acho que já deve fazer uns 15 anos mais ou menos que eu fiz essa música, que eu estava, nessa época eu estava pesquisando muito música indígena e eu fiz essa música inicialmente para um outro grupo que eu tenho, que é o Trio Curupira, a gente tocou ela durante algum tempo, mas não chegamos a gravar, e aí eu resolvi fazer, colocar para essa formação do sexteto, então a gente vai tocar para vocês, na verdade é uma homenagem ao índio brasileiro, então a música chama Maui. Amém. 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 que eu vi lá a primeira vez, que, na verdade, não é um ritmo brasileiro, ele é mais peruano e boliviano, apesar que tem na América do Sul inteiro, mas também tem aqui no Brasil. E o ritmo chama o Aino, e a gente vai tocar então essa música para vocês, chama Bonito. Aino 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 Legenda Adriana Zanotto 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 E então vamos encerrar agora com um forró Um forrozinho Que chama forrozinho Só que é forrozinho número dois Valeu gente, até a próxima Aplausos 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí